O que é que foi isso? Todo mundo pra fora! Soube do desabamento? Aham. Eu tô criando uma missão de resgate. Temos 26 pares de pulmões aqui embaixo. Preciso que entreguem um contentor de gás em menos de 30 horas. Consegue levar, senhor? Teve experiência nas estradas de gelo? Sim. E ele é mecânico? Um dos melhores. Santo Deus! Tem 50 dólares? Um motorista meu ficou disponível. Pra que que é isso? Fiança. Ah, eu... o quê? Te falei que não ia ser fácil. Tô dentro. Vamos lá! Não podemos ficar aqui. E não podemos voltar. Temos que ir em frente. Se eles conseguirem... Seremos descobertos. Então é questão de tempo. Fomos sabotados. Cara, meu irmão tá naquela mina. Isso ficou o pessoal. Agora estou irritado. O que é que foi isso? Ai, meu Deus. Isso não é bom. Tá se espalhando. Vai continuar rachando por 2 mil, talvez 3 mil metros. A gente vai ter que andar amarrado. Vamos lá! Corta logo! Não vai dar tempo. Mandei! Mandei! Tem alguém me ouvindo? Aguenta firme. Tô chegando. Tô chegando.